Nunca desista de nada, por favor, porque você, indiretamente, você acaba inspirando várias pessoas. É assim que eu quero contribuir com as pessoas, sendo gentil, assim como muitas pessoas que passaram e passam todos os dias ao longo da minha vida, são gentis comigo. Os maiores incentivos que eu tive na minha carreira foram dentro do set com as atrizes, assim, na troca. Eu acho que foram essas mulheres, assim, que sempre me ajudaram. E aí a lista é enorme. Muito feliz de estar aqui, nesse dia muito especial. Uma noite que a gente vai falar, gente, refletir sobre o que é ser mulher. O que é ser mulher, mas como que a gente pode empoderar mulheres? Empoderar é olhar além de si. O empoderar é, bom, se eu já conseguir aqui um pouquinho desse meu caminho, como eu posso olhar pro lado? Como que eu posso levar mulheres comigo e, juntas, a gente ir além? Então é isso que a gente veio falar aqui hoje pra vocês. E para isso, pra trazer toda a força, coragem e empatia, temos três mulheres poderosas, empoderadas e que dão poder. Bruna Marquezine, Ludmilla, Maísa. Quando vocês perceberam que existia uma diferença, né? Talvez uma resistência em algo que vocês fizeram por serem mulheres? Eu tinha 17, 18 anos. Eu tava completando 18 anos. E eu tava fazendo um personagem na TV, uma novela. Pela primeira vez eu vi o meu corpo sendo objetificado. Foi um tanto difícil, assim, ver as pessoas misturando o personagem com a vida real. E porque o personagem tinha um certo apelo sexual e a personagem usava poucas roupas, então o meu corpo sempre tava um tanto exposto. As pessoas achavam que, por isso, fora de cena, podiam me tratar de outra forma. As notícias começaram a ser diferentes. Então, a cada semana saía que eu estava saindo com um cara novo. E pessoas que eu não conhecia. E foi a primeira vez que eu cogitei parar de atuar. Eu lembro de pensar, bom, se essa é a consequência do que eu amo fazer, talvez eu não aguente, talvez eu não queira mais. E, graças a Deus, eu tive toda uma rede de apoio. No fim das contas, eu conseguia ver que a minha paixão pela arte era muito maior do que essas dificuldades. Então, foi muito difícil. Quando o homem pega e canta uma música que fala de sexo, que fala do que ele gosta, que façam nele, como ele gosta que a mulher fique na frente dele quando ele tá com tesão, quando bebe, pá, 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 sempre foi normal. E aí, quando uma mulher fala isso, ainda mais cantando funk, assusta um monte de gente. Porque quando eu ouço funk, eu gosto de falar uma sacanagemzinha, mas eu gosto mais da batida do funk que é envolvente. Porque quando eu quero uma música pra refletir, eu vou escutar, sabe, o Caetano, eu vou escutar outras coisas. Mas quando eu quero um batidão... E aí, começaram a me apontar o dedo e me menosprezar, tipo, eu era menos mulher porque eu falo o que eu gosto de fazer. Aí depois eu falei, cara, mas não mais, eu gosto, eu me sinto feliz com isso, eu não posso deixar ninguém me parar assim, porque tem tanta gente que gosta, é a minoria que não gosta. E aí foi assim que eu consegui superar. Eu comecei a refletir assim, as meninas, quando elas ficavam com, sei lá, cinco meninos, vai, com 13 anos, elas eram piranhas, elas eram rodadas, elas eram vulgares, e os meninos eram tipo, nossa, arrasou. Comecei a questionar isso e comecei a voltar no tempo, né, e pensar que quando eu era pequena, as aulas de judô, só tinha menino, tinha uma menina, da Beatriz, da minha turma, que fazia judô. E algumas meninas ficavam falando que ela era estranha por causa disso. Então eu comecei a pensar nisso, e acho que foi assim que eu percebi. Começou a pulguinha atrás da orelha. A gente já fala muito sobre, assim, os haters, quando xingam na internet e tal, mas hoje, como a gente tá falando de união, eu queria falar sobre as lovers, tá? Eu acho que todos os dias, né, todos os dias eu leio alguma coisa que me motiva. Uma vez aí que me colocaram num grupo, falaram pra gente postar fotos, sei lá, fotos que a gente... qualquer foto, sem maquiagem, com maquiagem, cantando, quieta, pra gente colocar uma hashtag, que era sou linda por quem sou, e ver o que ia acontecer. Meu, repercutiu muito bem com meninas compartilhando fotos delas, sei lá. Ai, eu me achava muito fê nessa foto, eu me achava muito magra, eu me achava muito gorda, eu me achava assim, assado, e elas começaram a compartilhar. Eu acho que foi incrível. Foi um momento em que eu percebi ainda mais essa troca, essa conexão. Uma menina me mandou uma mensagem que o sonho dela sempre foi ser cabeleireira, mas de onde ela vinha, não tinha muita perspectiva de vida, ela também não sabia de onde ela ia começar, de onde ela ia tirar dinheiro. E aí, uma vez numa live, eu estava contando como aconteceu, quanto tempo durou pra eu conseguir alcançar o meu DVD, o que eu passei. Várias coisas que disseram, Ludi, um DVD hoje em dia não vende mais, então esquece essa história. E eu contei tudo isso numa live. E ela me agradeceu, ela me mandou uma foto com o banner do salão dela, pronto, com duas cadeirinhas assim. Achei que eu fiquei arrepiada. Com duas cadeirinhas e escreveu essa história toda pra mim. Ela disse, nunca desista de nada, por favor, porque você, indiretamente, você acaba inspirando várias pessoas. Onde chega, né, o negócio que pode causar nas pessoas. Porque com a Beyoncé, foi assim comigo, eu vi a Beyoncé numa feira, eu falei, caraca, eu quero ser igual a essa mulher. E eu não parei, enquanto eu não consegui chegar pelo menos na poeirinha ali do negócio. Numa feira? Como é que é? Na feira? Numa feira. Estava vendendo uns DVD falsos lá da Beyoncé. Eu acho que, como a Maísa disse, todos os dias a gente se depara com comentários que nos inspiram, que nos motivam, que nos fazem continuar e que nos dão um novo ânimo, assim, né? Porque não existe perfeição, a gente sabe disso. As redes sociais, a gente sempre expõe uma porcentagem minúscula da nossa vida e sempre muito filtrada. É muito lindo quando a Lúdia fala. Daí ela foi e mandou a foto do salão dela com as duas cadeirinhas e falou, olha, não deixa de aparecer nas suas redes sociais, não, porque às vezes a gente não quer mesmo. Não deixa de aparecer, não, porque tem gente que conta, às vezes, com um sorriso, com uma mensagem sua. E é doido quando a gente pensa, e não é porque é a Lúdia, porque é a Maísa, porque sou eu, porque todos nós temos uma voz, muito alta e forte, potente, se a gente quiser. Mas é muito doido como a gente consegue impactar a vida do outro de forma positiva. E hoje é muito legal porque a Puma trouxe isso de autoestima coletiva. Alto é uma coisa reflexiva, mas seria uma estima coletiva. Como é que a gente faz isso entre todas nós? Porque a frase do meu ano é Todo julgamento é uma confissão. Bom, hoje a gente está falando sobre estarmos juntas, né? Às vezes essa expressão é Uma mulher fala para a outra Tamo junto Caraca, tamo juntas, né? Então vamos começar arrumando isso. Os maiores incentivos que eu tive na minha carreira foram dentro do set com as atrizes, assim, na troca. Eu acho que foram essas mulheres, assim, que sempre me ajudaram. E aí a lista é enorme. Para fazer uma cena acontecer, precisa de tanta gente que por que eu vou me achar maior? Se está todo mundo junto, tem alguém milimetricamente ajustando a luz Desligando o ar-condicionado, sabe? E se não tiver essa pessoa para ajustar essa luz, para desligar esse ar-condicionado Não vai ao ar com a mesma qualidade. Então eu nunca me dirigi, assim, com uma superioridade. E é isso que eu quero. É assim que eu quero contribuir com as pessoas. Sendo gentil. Assim como muitas pessoas que passaram e passam todos os dias ao longo da minha vida são gentis comigo. Eu quero, assim como me deram muitas coisas, eu quero doar, sabe? Porque acho que é assim que a gente faz a troca. Um questionamento que eu tenho aqui é como que nós podemos ser mais empáticas e solidárias também com pessoas que a gente discorda e que a gente não está em harmonia. O nosso amor humano, ele é condicionado sempre a alguma coisa. Então, se a gente tem algo em comum, se você fez algo para mim, se você age de uma forma que eu concordo, se eu te admiro, se não. E eu acho que é muito difícil, então, você realmente olhar em volta e amar pessoas, às vezes, completamente diferentes. Vocês acreditam em coisas diferentes, tem ideologias diferentes. É difícil, mas o exercício, às vezes, é tentar encontrar um detalhe que seja no outro que te inspira. A gente tem percebido muitos homens que se entregaram a uma masculinidade saudável, estão se entregando. Antes de a gente entrar, o presidente falou eu quero que vocês entendam que isso é maior, eu tenho filhas. E vocês são importantes para as minhas filhas. O que vocês têm a dizer, o que vocês estão construindo hoje, o que vocês estão mudando hoje, deixa para elas, abre portas para elas, deixa um legado para elas de alguma forma. Assim como mulheres que vieram antes da gente, abriram portas para a gente, para que a gente hoje pudesse estar aqui, quatro mulheres num palco falando. E a gente tem homens que estão em posições de liderança, de dizer que sim ou que não, e que estão falando, não, sim, sim. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso acontecer. Eu sei que, desde que o mundo é mundo, as mulheres eram objetos, elas eram, sei lá, um lápis, uma caneta na mão de vocês, vocês faziam o que vocês queriam. Mas só que o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e, graças a Deus, as mulheres começaram a se unir para provar para vocês que a gente não é uma caneta, que a gente é muito mais do que vocês imaginam. E o meu short curto não influencia na minha inteligência, ele não influencia no meu caráter. O meu short curto não vai dizer meu nome para você. Essa é a nossa força, a gente chora, a gente ouve, a gente se entrega, a gente é cíclica, né? A gente tem que aproveitar isso, né? Falo muito sobre isso, os homens passam o mês inteiro igual. A gente tem milhares dentro da gente, e a gente tem isso a cada mês, a gente vira vários profissionais, várias mulheres, várias amantes, a gente está afim, a gente não está afim, e esse é o nosso poder, e ninguém vai nos segurar, e ninguém vai dizer como a gente tem que ser. Nem homens, nem mulheres, pelo contrário, a gente vai olhar uma para as outras e dizer, é assim que você é, é assim que você tem que ser, e eu vou estar aqui do seu lado para você ir mais longe, juntas. Dedinho! Obrigada! Valeu!